Música Nós estamos aqui na rua Patival Facundo A famosa pista nova Você pode ver aqui Agora o que nós viemos fazer aqui foi mostrar Essa imundícia, essa sujeira que tem aqui A gente está fazendo esses reportais Mas a situação está séria A Caatinga é grande E eu quero falar aqui com a moradora A situação aqui é difícil Como é o nome da senhora? Fátima Como é conviver com isso aqui, dona Fátima? Faz tempo que nós sofremos com essa Caatinga É pôde aqui direto É a gente lavando e a Caatinga entrando pra dentro de casa Quando a gente cria um bacuri no quintal Tem quem botar pra fora Porque é fede E na frente da casa não bota Então a vigilância sanitária teria que ver isso aqui também, né? É, era porque ele viu o meu porco que eu acabei Porque ele era pra mandar eu acabar Porque eu fidi E por que isso aqui fede? E não acaba? Eu limpei, nem estante Se eu soubesse do rio não tinha limpado não O rio vinha lá pra não entupir os canos A situação aqui é o seguinte Um foi botando o campo contra a própria E foi descendo E foi jogando o problema pro outro E a situação ficou cada vez mais complicada É verdade O que a senhora diria pra prefeito Ivonez? Eu diria se ela cuidasse e mandasse fazer isso aqui Porque ninguém não aguenta O muriçocal de noite A gente só falta se acabar com tanto muriçocal E não tinha não Se não consertar isso aqui Quando for no próximo ano que vem é pedir voto? Aí ninguém não dá, né? É o jeito que tem Não dá porque só é promessa É, pois é Então, assim A situação aqui é muito complicada Porque a gente pode ver aqui, Israel Nós vamos descendo aqui E vamos tentar mostrar como é que está Conversar com outros moradores Você vê aqui não é fácil conviver com essa sujeira Não é fácil conviver com a lama Bem ali pertinho nós temos aqui a casa do Secretário Secretário de Agricultura Alô, Gleice Guimarães Você, secretário, mora aqui na rua Deve sentir o problema Vamos lá, secretário Vamos falar com a prefeita Vamos falar com a Madinha, meu filho Vamos ver se a gente tem esse negócio aqui Porque não tem quem aguente As pessoas estão reclamando com razão Não tem quem aguente essa situação A senhora mora aqui? Não mora aqui O que a senhora acha dessa situação aqui Na sua maneira de ver? Mas não é bonita, mas pra ver o que, né? Nem sentar aqui mais ninguém pode Com mosquita, aquele mordedor Moriçoca, catinga, poda Venha lá de cima o podridão Só não tem mais pequena garraim canão de lá pra cá Está bem aqui, seu Miguel aí Isso aí vai falar também E na hora do almoço aqui é complicado? Na hora da janta sentar na calçada? Ninguém não pode se sentar Sentar num pedacinho de noite Eu quero que o senhor veja O senhor veja Ninguém não pode mais se sentar Podridão Na hora da janta sentar está sentindo um mau cheiro Mal cheiro E mais tarde Aí que a água desce lá de dentro E conviver com crianças Com pessoas idosas Aí fica difícil A gente está mostrando, Zé Porque isso é um absurdo Como a gente pode ver aqui Uma pista de trânsito O trânsito muito acentuado Mas a gente está vendo aqui Situação difícil Lama e a prefeita Não tomam a providência Mora prefeita Não custa nada A senhora dá uma resposta Para esse povo aqui Mora prefeita